Olá, meus queridos amigos do canal Clássicos dos Medeiros. No episódio passado, eu contei um pouco da história do meu avô. Agora eu vou continuar contando a história, porém vou contar uma história, vou voltar um pouco no tempo, e vou contar a história do meu pai, porque paralelo à história do meu avô tem a história do meu pai. Apesar de os dois morarem na mesma casa, mas são fatos diferentes que aconteceram. Começando em 1960, mais ou menos, meu pai morava com o meu avô e utilizava os carros do meu avô. E nisso ele estava começando a namorar a minha mãe. Tinha um amigo do meu avô que era proprietário de uma loja aqui no Tejupá, que se chamava Casa Veracruz. Essa loja é uma loja que ele era doméstico, que existe até hoje aqui. E ele tinha um jipe. Então meu pai ia muito à Vila Maria, que é um sítio que nós temos no próximo Campos do Jordão, ele ia no jipe. Então, mais um carro na história, o jipe. Então meu pai ia sempre de jipe, meu avô ia na rural, tudo, e assim foi indo. Meu pai começou a namorar a minha mãe e o tio dela, o seu Jordão, tinha um jipe quatro quartas, um bernardão. Então meu pai pegava o jipe e saía para passear com a minha mãe e os amigos, a minha tia, a irmã da minha mãe também, juntavam os amigos e saiam para passear no jipe. Eles iam muito no sítio do tio Jordão, que era na Roseta. Roseta é no município de Vistas Alburais, próximo a Tejupá também, região serrana, e ele tinha um sítio lá. Então meu pai ia pegar o jipe e ia muitas vezes para lá, usava o jipe aqui em Tejupá. Passeamos a minha mãe no jipe quatro quartas. Foi passando o tempo, meu pai saiu no carro do meu avô, no jipe, e aí em 62, meu pai comprou um Fusca para ele, um Fusca 62, era azul clarinho, bem clarinho, e meu pai foi utilizando esse Fusca, até quando casou ele tinha o Fusca. Passando muitos anos depois, eu já garotinho, andando pelas ruas de Itajubá, meu pai viu um Fusca e foi me mostrar esse Fusca, falou, ô filho, vim pra você ver o Fusca que foi do seu pai, esse Fusca que foi do seu pai, na época é que eu casei com sua mãe, olha pra você ver que legal, estava com o mesmo proprietário, eu vendi com um amigo meu e ele estava com esse Fusca ainda, calma, eu lembro do Fusca, o Fusca é bonitinho ainda, isso aí deve ser para volta de 67, 68, então o Fusca estava com esse amigo do meu pai. Meu pai casou no início de 63, e no casamento dele, o carro que levou ele, que levou a minha mãe até a igreja, foi o Aero Willis em 62, o Aero Willis Vermelho, da tia da minha mãe, que era esposa do Jordão, ela se chamava de Jassira, ela gostava muito de carros, de coisas, e ela sempre, eu me recordo dela, sempre com seus carrões, na época ela vinha em Itajubá com seu Opala, depois tinha um Opala Grand Luxo, Quatro Portas, então teve Impala, Belair, então ela gostou muito, gostava muito de carros também, então aí voltando ao meu pai, em 62, em 63 ele se casou, foi no Aero, e nisso meu avô era uma pessoa muito visionária, e gostava muito de inovações, ele tinha o Sinca, e no Brasil estava começando a VMAG, a DKV VMAG, então meu avô junto com um outro amigo, um sócio dele, um amigo dele, montaram a Itajubá, a concessionária DKV VMAG, para vender os veículos da VMAG, e meu pai foi tomar conta dessa concessionária, aí a partir desse momento meu pai vendeu o Fusca, investiu uma parte de dinheiro na concessionária também, e passou a ter o DKV, o Belcar, foi o primeiro carro que meu pai teve da VMAG. VMAG vai sempre bem, vai bem numa festa, vai bem nos passeios, vai bem no trabalho. Moderna na técnica, nas linhas, nas cores, útil, versátil, VMAG, a qualidade justifica a fama. Esse Belcar teve muitas histórias, uma das histórias que minha mãe conta até sempre foi para a gente, que meu pai estava indo com a minha mãe para São Paulo, de Itajubá para São Paulo, via a rodovia Presidente Dutra, e no meio da estrada, passando por São Jair dos Campos, a porta do DKV abriu, porque ele tinha porta suicida, a porta abriu do lado contrário, a porta do lado da minha mãe abriu. Nessa época, minha mãe estava grada de mim, isso em 1963. E nessa aventura de porta, com a velocidade, não era tanta, mas era uns 80 quilômetros por hora, a porta abriu de uma vez, e minha mãe quase foi lançada para fora do veículo. Foi na ponta de meu pai pegar, puxar minha mãe para dentro do carro, impulsar o carro e fechar essa porta. Então, várias histórias do DKV. Nesse mesmo Belcar, a minha mãe é grávida, foi para maternidade, teve o seu primogênito, eu, e quando saiu da maternidade, o primeiro carro que eu andei foi um DKV Remarque, um Belcar. O Belcar Rio, na época era chamado assim. E meu pai, sempre, cada modelo que saía, ele estava com um DKV diferente, chegava em casa e mostrava o DKV para minha mãe, para o avô, todos eles, muito entusiasmados com o DKV. O meu avô ainda com cinca dele, mas o DKV fez parte da vida da minha família, por uma hora da época. Eu, principalmente, aprendi a ter uma paixãozinha pelo DKV. Não gosto muito, mas acho um carro até meio exótico, mas um carrinho legal, um carrinho diferente. Então, continuando a história dos DKVs, meu pai depois teve uma Vemaguete, que é da perua da DKV. Em 1964, a minha mãe conta que ela estava em casa, de repente, o carro usinando na garagem, era meu pai. Meu pai chegando no lançamento da DKV, todo entusiasmado com o Fissori. O Fissori era um carrinho sedã, que foi o precursor do Audi. Um carrinho muito bonitinho. Meu pai estava com esse Fissori. Então, meu pai ficou uns dias com um Fissori em casa e minha mãe curtiu muito esse Fissori. Outro carro que meu pai vinha de vez em quando era o Candango, o Jipinho da DKV, que ele ia para Vila Maria, com meu avô na Rural e meu pai ia às vezes no Candango. Então, com isso foi a história da Vemaguete do meu pai. Porém, em 1966, houve rumores e realmente aconteceu da Volkswagen encampar a DKV e acabar com a Vemaguete do Brasil. Com isso, em 1966, meu avô encerrou as atividades da concessionária dele aqui. Vendeu ela achando que não ia ter muito futuro. Vendeu para um outro conhecido a concessionária. Com isso, encerrou-se a era, a dinastia de caveira na minha família. Então, acabou a DKV. Mas tinha muita propaganda, flâmulas, flyers, caixinhas de fósforo com desenhinho da DKV, da Belcar, da Vemaguete. Tinha um disco que era um LP com quatro faixas e as quatro faixas era a mesma música. Era o jingle de lançamento da DKV para ser vinculado nas rádios. Esse disquinho, eu lembro muito dele, porque meu pai levou para casa todos esses papéis, essas flâmulas, deixou guardado em casa. E ficou ficando lá. Eu brincava muito com esse disquinho. Colocava na minha sonata o disquinho para brincar de rádio, fazendo o lançamento da DKV, da Vemaguete. Eu me lembro, eu me recordo bem como era a musiquinha. Eu tenho esse disco, eu vou procurar nos guardados e eu ainda vou vincular ele, mostrar para vocês como era o comercial da DKV para as rádios. Então, com as flâmulas, tinha uma flâmula que era enorme, um flyer enorme para frente do DKV, porque eu brincava com isso. Eu, meu irmão, Luiz Claudio, Pimo, a gente brincava muito de concessionária em casa, já com uma linha de carrinho, de carro, com o Velocic, o nosso, tudo lá, a gente brincava que era a concessionária da Vemag. E com isso a gente pendurava as flâmulas, os flyers, tudo, os catálogos, tinha catálogo de cor. E eu me lembro, na garagem, tinha muita lata de tinta, umas latinhas de tinta, pequenininha, ficava guardada na garagem, que era nossa casa lá, era uma casa padrão americano, estilo americano, uma casa grande, com a garagem no fundo. E essa garagem no fundo, tinha dentro da garagem uma parte de oficininha do meu pai, lá tinha uma estante onde ele deixava guardadas as ferramentas dele, tintas e algumas peças. Mas meu pai gostava muito também de fazer as coisas em casa. Isso eu vou contar depois, junto com um gringo aqui, né? O que a gente fazia muito lá, na nossa infância. Então, assim foi a história do DKV, tá? E a gente aproveitou muito, brincamos muito com o DKV. Eu tinha DKV de miniatura. Outra coisa que tinha na época, a Todd tinha lançado, dentro dela, do vidro do Todd, o chocolate da Todd, era um vidro desse tamanho, assim, marrom. Você abria, tinha um carrinho de plástico dentro do papel, guardado lá dentro. E era sempre um DKV que vinha. Vinha uma Belcar ou uma Gert ou um Fissori. Então, quando eles compravam o Todd, a gente era louco para eles comprar o Todd e o que fazer? Abri logo, correndo, para ver qual carrinho tinha vindo, né? Aí, às vezes, vinha DKV Belcar, às vezes, tinha Remaguetes. Com isso, eu fiquei com vários Remaguetes e Belcars pequenininhos. Não tenho mais elas, porque o tempo se encarregou de levá-las, tá? Mas tem na memória isso guardado. Continuando a história do meu pai, ele tem uma história até muito engraçada, que um amigo meu até gosta dessa história. Meu amigo é o César de Marco. É a história de um carro que meu pai teve. Era um carmanguia, né? E ele sempre lembra dessa história. Essa história já virou até chacota comigo, né? Porque eu era pequenininho, porque meu pai tinha... Teve um carmanguia. E esse carmanguia ficava sempre na garagem de casa, porque meu pai saia e deixava o carro na garagem, nessa garagem de fundo. Um belo dia, eu brincando em casa, não sei o que passou pela minha cabeça, tá? Mas eu resolvi ir lá ver esse carmanguia na garagem. Vendo o carmanguia na garagem, o carmanguia era um cinza mesmo lá, bem clarinho, né? Eu olhei, eu vou contar como se fosse hoje eu fazendo. Olhando o carro, olhei bem o carro, e pensei, o que que eu vou fazer com esse carro? Que cor feia tem esse carro? Não gosto dessa cor, né? Vou pintar esse carro. Fui olhando lá, cheio de latinha de tinta. Olhei, peguei uma das tintas, abri, peguei o pincel e comecei a pintar o carro. Pintando o carro num vermelho, tá? A cor berrante, linda. Eu estava achando que ia ficar uma maravilha esse carro pintado de vermelho. A minha mãe notou minha falta e falou, Cadê o Miso Otávio? Onde será que ele tá? Desceu e procurou pra casa. Quando foi, ele estava comigo na garagem. Eu tudo sujo e tinta nele. O que você tá fazendo, filho? Estava pintando o carro do papai. Aí ela chega quando encontra o carmanguí, o capu do carmanguí cheio de riscos de tinta vermelha. Eu com o pincel que tinha passado lá. A minha mãe, desesperada, falou, O que faço agora, hein? Nisso estava um pintor trabalhando em casa. A minha mãe vai lá e chama esse pintor. Era o Tarcísio. Lá nesse pintor, moreno, alto. E o Tarcísio era o quebra galho de casa. Ele estava sempre trabalhando em casa. Desde a minha infância eu lembro de ele trabalhando. Ou estava pintando, ou estava trabalhando de penteiro, ou estava consertando. Então era o quebra galho. Sempre acontecia alguma coisinha, mas meus pais, meu avô, chamavam o Tarcísio. Falavam assim, chama o Tarcísio para vir arrumar a sua vida. Então, nesse dia, o Tarcísio estava lá. E o Tarcísio foi na garagem quando chegou e viu o carro. Ele meio gago, ficava nervoso, ficava gago, não conseguia falar. O senhor Vinicius, vai ter um troço. Falou desse jeito assim. Bem daquele jeitão nele. Aí a minha mãe falou assim, não, não vai ter nada não. Vamos limpar o carro aqui. O que eu posso passar nesse carro para poder tirar essa tinta? Aí o Tarcísio falou, eu tenho uma água-raiz aqui. Vamos ver se limpa. E com isso, os dois se colocaram a limpar a minha obra de arte. Foram lá e limparam tudinho para tirar toda da tinta. Ainda bem que a tinta era tipo esmal de cidete, alguma coisa. Demorava para secar. Então a tinta estava verde ainda. Não conseguia, não estava seca. Então deu para limpar o carro tudinho e tirar todos os vestígios da tinta. Então é uma aventura que eu tive com carmanguia. Não gostava do carmanguia cinza, resolvi pintar o carmanguia de vermelho. E hoje em dia muitos amigos meus pedem para me contar essa história do carmanguia. E ficou na memória a história do carmanguia. Deu um pirralinho e pintando um carmanguia. Vejam só. Hoje eu penso, nossa, eu era maluco nessa. Mas tem muita história engraçada, muita coisa que eu vou contar para vocês para frente. Então com isso, eu contei um pouco sobre os casos que meu pai teve. E eu tive o prazer de andar em alguns e vê-los. No caso do Fusca 62 que eu não andei, eu nem nasci, não era. Mas eu cheguei a ver o carro, meu pai mostrou. Um DKV eu vi. Meu pai sempre fazia questão de mostrar o DKV para a gente. E mostrar como é que era. Porque ele gostou muito do DKV. O Fissori também. Eu não lembro do Fissori em casa. Mas eu vi depois nas ruas. E hoje, sempre quando eu vou em um encontro de carro antigo, gosto de dar uma olhadinha no DKV. Porque fez parte da minha infância. Primeiro carro que eu andei. E assim vai a história. Chegando no final de 67. Quando meu avô adquiriu a Rural. Ele estava com a Rural e tinha o Fusca branquinho em 67. E assim, meu avô falou assim, agora eu posso comprar um carro novo para mim. Ele olhou muito e ficou encantado com o lançamento em 67 do Galaxy. O Galaxy 500. Em 68, no início do ano, ele compra um Galaxy 68 azul infinito. Um carro que marcou muito a minha infância. Porque esse carro foi do meu avô. Depois passou do meu pai e ficou com ele. Quando meu avô faleceu, o carro ficou com ele. E esse carro eu cheguei a ter. Foi o primeiro carro que eu dirigi na minha vida. Eu dirigi dentro da garagem em casa. Como eu falei, a garagem era comprida. Eu manobrava o carro. Ia para frente e para trás. Então, era um carro V8 lá. Lindo, lindo. O Galaxy 500. Meu avô saia muito para passear com a gente com esse Galaxy. Então, pessoal. No próximo vídeo das histórias minhas. Eu vou começar continuando a contar a história do Galaxy. E o Pingo vai estar aqui também. Porque ele presenciou muito isso. A gente viajou muito nesse carro. Tem muita história nesse carro. Porque esse aí já tinha bem noção de que era cá. Já dormia até dentro do Galaxy. Então, tem muita história que eu vivi. Por exemplo, viziei com esse Galaxy. Tem a Rural também. A Rural até hoje está aqui. Tanto é que o Galaxy margou tanto a vida da gente. Que hoje nós temos lá no caso de Medeiros. Um Galaxy 68. Não é azul infinito. Mas é um Galaxy na mesma configuração. Principalmente a cor que é diferente. E o Galaxy nasceu em um branco. É a paixão do meu irmão. Luiz Cláudio. Eu também adoro Galaxy. Então, para quem gosta de um Galaxy V8 sempre encanta. Eu também. 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 Então, pessoal, aguardem o próximo vídeo para curtir as histórias da nossa vida. Não se esqueçam, pessoal, curtem o canal e se inscrevam no canal. Assim vocês vão receber as notificações de novos vídeos. Porque cada dia eu lembro uma história diferente, uma coisa diferente que pode ser contada. Às vezes eu não lembro, hoje mesmo, eu conversando com um amigo, o amigo vai dizer, precisa contar aquela história sua lá, conta a história sua no canal e eu vou contar também. Isso vai chegar a hora que eu vou contar. Então, pessoal, muito obrigado aqui, um abração para todos e aguardem o próximo vídeo. Tchau! Tchau!